técnicas e os macetes aí pra esquentar a comida e ela ficar parecendo que foi feita na hora, né? Os legumes, né? Fazer ele salteado, né? É outra coisa. Parecia assim, até as crianças falam, nossa, parece comida de restaurante. Meu marido agora fala, gente, parece que a gente mora num restaurante porque tem tanta, porque também teve muita inovação, muita coisa diferente, né? É o gostinho de restaurante oriental que você não sabia o que era. Exatamente! Como eu falava, ai, o yakisoba é isso! Era isso. Eu sempre tive medo de fazer o yakisoba, porque eu achava que não devia ser muito bom. Nossa, que nada mais que eu fiz, eu quase comi tudo. O molho da carne e da cerveja, o tipo do molho, né? Ai, só em restaurante eu comia assim, eu não sabia, não imaginava como é que era.